Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, cá estou eu, a Teresa Ativa, com mais uma bela receita, meus queridos, hoje vamos comer peixe, e então qual é o peixe? Berdinhos, ainda não tenho no meu canal, berdinhos, há quem chame peixinhos com o rabinho na boca, eu chamo berdinhos, pessoal, eu sempre conheci por berdinhos, quando eu vivi em Andorra, chamavam-nos Mairas, vocês digam o nome deste peixe no país que vocês estão, cada um diz o nome do seu país, está, meus queridos, vamos lá, que eu vou vos dizer então o que é que eu preciso para fritar o meu peixinho, Eu tenho aqui dois ovos, tenho o óleo para fritar, eu já temperei o peixinho, estão a ver, um quilo de berdinhos, então o berdinho é este, pessoal, parecem pescadinhas, mas não é, é berdinhos, Eu temperei com sal e um pouco de pimenta, está aqui a pimenta, e eu botei o sal, também, está aqui, já estão escorridinhos, sequinhos, que é para começar a preparar, tenho coentros, azeitonas e limão, isto é, para decoração, tenho farinha, e tenho aqui, dois ovos, vamos lá então começar com a receita, meus queridos, eu começo por bater os ovos, Vou colocar mais ou menos, uma colher de água, uma colher de sopa de água, pessoal, eu gosto de meter a água, que é para não deixar queimar o peixe, sempre meto a água nos ovos, Agora que estão os ovos batidos, vamos começar então, por preparar o peixe, o peixe é assim, eu coloco o rabinho na boca, aperto, bem, passo por ovo, e por farinha, assim, e faço isto a todos, aperto, vai aqui, ó, ao ovo, e depois vai a farinha, outro, isto fazemos a todos, algumas de vocês também devem fazer assim, não é, eu aprendi com a minha falecida mãe, e com o meu pai, com o meu falecido pai também, porque eles fritavam assim, o peixinho, tá pessoal, e agora pessoal, vamos lá começar a fritar o nosso peixinho, o óleo já está quente, começamos por fritar, quanto mais quente estiver o óleo melhor, mais estaladiços ficam, deixámos aquecer um pouquinho mais, que eu gosto do óleo bem cantinho, agora que já ouço, já está, começamos por fritar, e eu vou fritar 4 de cada vez, vamos ver como é que estão do outro lado, eu ainda gosto deles mais queimadinhos, mas vou a dar a volta outra vez, e agora, retiram estes, que já estão fritos, os primeiros custa mais a fritar, estão a ver que aspecto, e eu não gosto de tê-los muito queimados, eu não gosto do peixe muito queimado, agora vamos lá então fritar os outros, o resto, vamos continuar a fritar. e vamos vamos lá, vamos lá, e vamos lá. trabalhar assim com as mãos, depois fiz as mãos todas, mas não interessa, só tomei-se. Vamos agora espalhar um pouquinho assim e deixámos fritar. E agora que já estão também estes, já podemos retirar. E vamos fritar agora os últimos pessoal. Um quilo deu 12 verdinhos. Os verdinhos custaram a dois euros, mas foi a dois euros e pouco, dois euros e vinte ou dois e dez um quilo pessoal. Foi barato, uma refeição barata, um peixinho barato. Em Andorra eu comprava este peixe a três euros e cinquenta, quatro o quilo. E agora aqui é por metade do preço. Vale a pena porque eu adoro este peixe, nós adoramos em casa este peixe. e este peixe é muito bom. Agora vamos continuar a fritar o resto. Olhem que delícia. Que aspecto, são bons. Eu consolo-me de comer peixe. Pessoal aqui, então aqui em Portugal é uma maravilha. Damos a volta. Assim. Pegámos assim pela parte da cabeça, que é a parte mais fácil para dar a volta. Estão a ver aqui. E agora, apague o fogão, porque o peixe já está frito pessoal. Já está fritinho o nosso peixe. Pessoal e agora que os nossos verdinhos já estão fritos, vamos lá então preparar a travessa. Eu tenho as mãos limpas. Vamos lá começar. Este peixinho é uma delícia. Para quem nunca provou, comam que é muito bom, vale a pena meus queridos. Este peixinho é de comer e chorar por mais. Nós adoramos este peixe. Espero que vocês também gostem. Vamos lá, depois digam alguma coisa. Então agora, eu tenho aqui uns coentros. Umas rodelinhas de limão, que é para quem quiser espremer o limão. Há pessoas que gostam de espremer um limão por cima e comerem assim. E umas azeitoninhas. E depois é assim pessoal, a sugestão. Podemos comer com uma salada. Uma batatinha cozida, que eu também gosto muito. Um arrozinho de tomate. Um arroz de feijão. Podemos acompanhar com o que quisermos, meus amores. Isto é de comer e chorar por mais. Adoro este peixe. Está, meus queridos? O acompanhamento é a gosto. Vocês acompanhem com o que mais gostarem. Fiquem com mais esta receita, meus queridos. Espero que gostem. Façam. Obrigado por tudo. Não se esqueçam de meter o like para ajudar o meu canal. Ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E quem não estiver inscrito, subscrevam-se. Ajudem o meu canal. Tenho dois. 3 Ativa Blogs. E o 3 Ativa e este de receitas. Está, meus amores? Obrigado por tudo. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau.